Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Anualmente, em 19 de julho, é comemorado o Dia da Caridade. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prática e difusão da solidariedade. Em januário, diversas pessoas exercem esse lindo gesto. Marilene Gonçalves Rocha e Alex Santos não se conhecem pessoalmente. Porém, os dois têm um propósito em comum. Promover campanhas solidárias com a finalidade de ajudar pessoas carentes e entidades filantrópicas. Marilene realizou, em parceria com o Sindicato dos Agricultores Familiares, uma arrecadação de roupas. Bom, essa campanha foi um trabalho em parceria com o Sindicato Safé, o pessoal do diretório, do comitê. Então, na minha opinião, a campanha foi um sucesso. Porque januário tem um coração enorme, um coração solidário. E eu estou muito feliz de estar cumprindo essa missão, que também é um dever meu, enquanto cidadã, pessoa. Estou feliz, satisfeita com os resultados. Eu espero que esse trabalho continue, né? Nós fizemos um compromisso de estar entregando os donativos da campanha para os asilos, né? João XXIII, lá de Jesus, também ao pequeno Davi. E hoje eu estou aqui, no asilo lá, João XXIII, cumprindo com o nosso objetivo. Isso foi, assim, uma viagem que a gente teve, né? Nós encontramos no IDENE. E a Mari propôs uma parceria para a gente estar ajudando os agricultores familiares, acolhendo os agricultores familiares. E para mim foi um prazer muito grande, porque eu me enriqueço com isso. Porque acolher o agricultor é uma forma que a gente tem que fazer isso. Então, é muito importante essa campanha, foi muito importante. Os agricultores estão agradecidos. E eu fico muito feliz por isso. Muitas peças foram doadas nas comunidades rurais. E outras, entregues aos abrigos de idosos. Acompanhamos o resultado da campanha, no João XXIII. Eu admiro muito esse gesto de solidariedade, de bem-querer. E essa roupa, esse material que estamos chegando aqui hoje, chegou em boa hora. É o que está precisando. Já Alex Santos promoveu um arraiá junino na pola esportiva da Praça Santa Cruz. E a entrada foi um quilo de alimento. Tudo o que foi arrecadado, o promotor do evento saiu para distribuir às pessoas carentes. A satisfação era geral para quem foi beneficiada com uma ou duas cestas. E eu fico muito comovido com algumas famílias que não têm condições de comprar um quilo de feijão, um quilo de macarrão. Então, há três anos atrás, resolvi fazer esse projeto maravilhoso, que vem dando certo, graças a Deus. E hoje eu fico muito feliz, que graças a Deus estou ajudando bastante gente. E é isso daí. Uma das regiões mais carentes da cidade, foram beneficiadas cerca de 30 famílias. Todos ficaram muito felizes em serem lembradas. Moça, pior que é bom, né? Porque tem muita gente precisando das coisas. E aí é muito bom. Fico muito feliz. Graças a Deus você vai alimentar meus filhos, alimentar nós tudo da casa. Deus te abençoe a vocês. Agradeço de coração. É muita coisa, graças a Deus. Você não sabe nem o que eu estou precisando. Glória a Deus. Ô, meu filho, você não sabe o que eu vou agradecer a vocês tanto. Estou feliz, graças a Deus. Mas por que pessoas como Alex e Marilene fazem ações de caridade? Isso aí, eu não tenho interesse em nenhum político. Essa ideia vive com várias famílias que eu já vi que passam fome, que não tem aquela condição. E eu tenho aquela condição de ajudar, que é fazer meus eventos e retribuir com alimentos àquelas famílias carentes. E fico muito feliz que estou ajudando. E bola pra frente. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Vamos continuar com o nosso projeto querido. E só tem a brilhar, só tem a crescer. Nós sabemos e reconhecemos a necessidade das instituições, as suas dificuldades. Então, ser voluntária, participar desse momento de colaboração junto às instituições, Para mim, enquanto cidadã genuarense, é um prazer imenso. E eu estou muito feliz por estar fazendo parte dessa ação. Cristiane Dias, gerente do Lar João XXIII, define o papel de pessoas que praticam a solidariedade. E a gente fica feliz em saber que tem muitas pessoas de coração bom que lembram do próximo. Então, a nossa instituição, graças a Deus, tem recebido essas pessoas. E a gente chama atenção nesse despertar do lado humano das pessoas. Hoje em dia, a gente está tão carente do amor ao próximo. Então, não só essa instituição, como todas as outras. Januária é tão necessitada. Então, a gente agradece e a nossa frase é que o coração de quem precisa agradece. A caridade é um gesto de amor.